Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como pedido por vocês através do meu Instagram, hoje venho de partilhar com vocês as primeiras compras que fiz nas lojas físicas para o outro. E vocês já sabem como é pessoal, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem desde já o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho ali em baixo e é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades que vão surgindo aqui no canal. Eu não sei quanto a vocês, mas o outono deixa-me sempre muito entusiasmada para experimentar novas tendências e novas peças no meu armário e é claro que este ano não foi exceção. E portanto, vou começar por vos mostrar duas calças que adquiri na Zara e as primeiras eu até utilizei na antestreia da Elite, quando fui a Madrid, que são estas calças muito giras, o material é maravilhoso, são assim em feito de calça de fato. E é curioso porque apesar de elas terem este formato de fato, elas são bem subidas, então ficam muito elegantes, principalmente a meninas mais baixinhas, eu acho que favorece imenso, que é o meu caso. E vinha também com este cinto, todo ele preto, até mesmo na zona da fivela. E se não estão em erro, acho que foi a Helena que me mandou uma mensagem na altura a dizer que estas calças eram iguaizinhas ao modelo vermelho que ela tem, portanto, o modelo é igual, o que muda é a mesma cor e realmente eu gosto imenso delas e é sem dúvida uma peça que eu me revejo utilizar várias vezes durante esta estação, ou até mesmo na primavera, ou até mesmo no verão, se tiver uma ocasião um bocadinho mais especial, porque o tecido realmente não é muito grosso, mas também não é extremamente fininho, o que é ótimo. As próximas calças, infelizmente não vou falar com o mesmo entusiasmo que falei das anteriores, mas eu gosto imenso delas e tenho mesmo pena de não me gostar de ver com elas, que são estas flare jeans, ou seja, calças à boca de sino. E eu já fiz bainhas e tudo, por isso é que não as posso mesmo ir trocar. A minha ideia agora é convertê-las para skinny jeans, porque há maneiras de fazer isso facilmente, mas o que acontece é que este modelo de calça em si não é um modelo que favoreça as pessoas que têm muita anca, que é o meu caso. Eu não gosto de ver, sinto que houve um ou outro look que eu utilizei as calças, tentei testar e gostei, mas não sei, não sei explicar-vos, é um sentimento agridoso. Há situações em que eu gosto muito delas e há situações em que eu não me gosto de ver e acho que não me favorece. E, portanto, foi um bocadinho um flop, mas eu queria mesmo testar esta tendência e acabei por depois, vocês vão perceber, por compras que vêm aí, que eu acabei por adotar e perceber aquilo que ficava melhor em mim. Passando agora para a Cissai, tenho aqui dois pais de sapatos que eu adquiri lá e estou completamente rendida. As primeiras são estas botas meia, que eu adoro. Elas foram super tendência no ano passado e continuam a ser este ano e, realmente, elas são incríveis. Sério que eu já no ano passado tinha andado à procura de umas assim deste género e nunca encontrei nenhumas que me agradasse o salto ou depois eram arredondadas aqui e eu gosto das botas abicudas. Portanto, havia sempre alguns elementos ou alguns fatores nas botas que eu via que não era totalmente convincente ao ponto de eu querer comprá-las e usá-las. E assim que encontrei estas este ano na Cissai nem pensei duas vezes porque elas são realmente tudo aquilo que eu queria numas botas meia, assim, deste género. E são super confortáveis e acho que ficam lindas, tanto com vestidos como com calças, como com saias. Normalmente é sempre muito difícil de encontrar umas botas que fiquem realmente elegantes e muito bem neste tipo de ocasiões em que queremos usar um vestido ou queremos usar uma saia. E, portanto, estas botas vieram, sem dúvida, salvar muitos outfits do meu dia. O próximo par também é uma novidade no meu roupeiro. É algo que eu nunca tive, excepto os sapatos do traje académico e acho que foi exatamente por isso que eu fiquei com tanto medo de adquirir uns porque os do traje eram péssimos. Eu tinha imensas dores com aqueles sapatos mas estes realmente são bem mais confortáveis do que os do traje e eu tenho gostado muito de os utilizar. É um sapato muito simples, clássico, que eu até utilizei no casamento do meu primo e que fica bem com várias peças agora para o outono. Continuando na onda dos acessórios, tenho aqui da Guess uma coisa que eu tenho andado completamente apaixonada aliás, eu comprei há dois dias atrás e ando mesmo rendida que é esta mala da Guess e eu sei que para algumas pessoas não vai ser o vosso cup of tea mas eu amei e eu juro-vos eu não sou uma pessoa de gostar de malas eu não sou apaixonada, aliás, por malas eu gosto de malas mas não é a minha paixão eu tenho no máximo duas, três malas sim, que eu utilizo no meu dia-a-dia e portanto não é uma coisa que eu normalmente fique completamente rendida normalmente é por uma questão mais necessidade do que propriamente desejo mas esta foi totalmente um desejo eu apaixonei por ela adorei aqui o facto de ter o padrão com o logo da marca tem aqui também esta argola com o pompom que eu acho imensa piada gostei aqui desta parte metalizada da mala enfim, achei muito gira mesmo da nossa amiga Bershka tenho aqui então a solução que eu encontrei para as flare jeans para as calças à boca de cinto como eu vos estava a explicar eu queria mesmo comprar algo que eu sentisse que fosse mais largo e que fosse de ganga aliás, eu tinha visto umas calças semelhantes a estas na Zara mas elas estavam ainda não tinham chegado aliás, não estavam esgotadas ainda não tinham chegado aqui ao Almada Foro e eu entretanto passei na Bershka só para ver se encontrava alguma coisa semelhante e encontrei este modelo de calça que é skater que eu nunca tinha ouvido falar e elas são realmente aquilo que eu queria que são umas calças como se fossem Mum Jeans elas são subidas e depois aqui são largas e depois vão alargando até ao final da perna e elas dão um efeito mais giro de sempre porque é uma mistura entre culotes e umas Mum Jeans e não sei se este conceito é extremamente estranho mas realmente funciona muito bem na situação em que eu tenho as ancas largas e gosto que exista um equilíbrio entre a minha anca e até ao final da perna outra coisa que eu também comprei na Bershka e já me ia esquecendo foi esta capa de telemóvel que eu achei giríssima assim cheia de florzinhas ela é rosa pastel e depois tem muitas florzinhas o popsocket foi uma coisa que eu coloquei à parte mas que eu gosto muito desta combinação já agora partilho com vocês da Stradivarius encontrei dois básicos que eu gostei imenso porque um dos meus objetivos nestas compras era comprar alguns básicos porque eu fiz uma limpeza assim extrema ao meu roupeiro eu tirei um terço do meu roupeiro se não mais e havia muita coisa que já não me servia ou coisas que eu já não usava e portanto eu fiz mesmo uma limpeza total e uma das coisas que eu percebi é que não tinha camisolas básicas como esta que eu vos vou mostrar são estas camisolas de algodão que eu estava a falar eu gostei imenso desta que é assim um tombejo com esta golinha assim intermédia não é gola alta nem é gola baixa e eu gostei mesmo muito dela aliás eu tenho duas assim dentro deste género que comprei no ano passado na Stradivarius até foi na altura dos saldos e eu utilizo mesmo muito e eu então comecei a adotar esta filosofia em que eu vou comprar coisas que eu realmente estou sempre a utilizar no meu roupeiro e que eu sinto que se calhar aquilo que me falta é variedade de cores porque as duas que tenho são as duas cor de rosa para o meu ousar portanto eu decidi escolher este tom neutro beige que acho que vai ficar giro com várias coisas que eu tenho no meu roupeiro o outro básico foi este vestidinho de malha também muito giro eu adorei, eu experimentei gostei imenso de me ver com ele ele é assim neste tom vinho e depois tem estes botõezinhos e ele por acaso até estava em promoção ele estava por R$12,99 e eu achei que era um excelente preço e que realmente valia a pena porque assenta muito bem e é aquele básico que fica sempre bem durante a altura do outono ou até mesmo do inverno com um casaquinho mais quente passando agora aqui para a nossa amiga Primark tenho aqui alguns artigos que eu comprei que são essenciais de minha estação como as Colange as minhas favoritas são as 60 sem dúvida porque não dão um efeito super opaco nem ficam transparentes ao ponto de se rasgarem toda a hora portanto eu gosto muito de comprar sempre as 60 outro essencial de todas as horas são as pestanas falsas da Primark estas têm sido as minhas favoritas são as Flutter eu comprei dois pares e curiosamente as full look que eu estou constantemente a falar no meu Instagram estavam esgotadíssimas e estas eram os dois últimos pares portanto eu fiquei do género como assim? será que foi porque eu disse alguma coisa que de repente as pestanas desapareceram todas? mas é uma realidade estou a ficar muito triste porque na minha zona pelo menos está tudo esgotadíssimo um acessório para utilizar mais em casa foram estas pantufas que eu comprei porque Dona Elsie no ano passado a sério foi uma alegria com as minhas pantufas ela roeu as minhas pantufas todas e os meus pijamas todos ela era muito cachorrinha e fazia muita asneira então eu fiquei com muita coisa estragada e este ano finalmente penso que estes vão durar ainda alguns anos espero eu e por fim comprei um básico porque eu gostei imenso do toque e achei que seria muito giro até para utilizar mais como camisola do que como casaco fininho que é este casaquinho com decote em V e depois tem uns botõezinhos assim em prata e aqui ele é azul escuro eu não sei se na câmera se percebe que é preto ou se é azul portanto eu já estou a decifrar o enigma e a dizer-vos que é azul escuro eu também gosto imenso de me ver de azul e tenho muito poucas peças em azul portanto achei que seria um bom investimento e ele custou apenas 7€ por fim vamos falar de esboalharia que é uma coisa que eu absolutamente adoro vocês sabem disso e eu tenho aqui várias coisas da Stone by Stone e eu não vos vou mostrar tudo porque realmente foram muitas peças eles convidaram-me a ir conhecer a nova coleção da Stone by Stone e eu trouxe muita coisa para casa e portanto eu vou só mostrar assim os highlights aqueles produtos que eu realmente amei de paixão e que sem dúvida que adorava que me tivessem mostrado também porque eu não conhecia e a primeira coisa que eu fiz foi obviamente fazer uma nova combinação nos meus dedos vocês sabem que eu sou completamente apaixonada por anéis e ando sempre com eles para todo lado e portanto estas foram as minhas escolhas agora para o outono ainda por cima eu não tinha anéis dourados eu sempre utilizei tudo prata nas minhas mãos e visto que tenho andado a explorar um bocadinho mais o dourado na minha vida achei que fazia sentido fazer um pandém dourado e estou a gostar mesmo muito de me ver com eles mostrando assim muito rapidamente tenho aqui este fio que é assim mais longo que ele é muito bonito a malha dele é assim bastante diferente até faz lembrar um bocadinho filigrana e eu gostei imenso também tenho aqui esta lua e vocês vão ver que eu tenho várias coisas relacionadas com luas e estrelas porque tem sido uma perdição para mim eu não sei porque se é por eu gostar do universo se eu gostar de constelações não sei mas tudo aquilo que eu escolhi foi muito em torno de estrelas, luas e universo portanto não sei é uma vibe neste momento e tenho aqui também esta choker muito gira com estrelinhas assim bem pequenininhas e faz lembrar um colar meu que eu lembro-me que há muitos anos atrás vocês desde sempre me perguntaram onde era que eram os coraçõezinhos assim todos seguidos dentro desta caixinha tenho mais anéis mas eu vou partilhar uma ideia muito gira que eles agora têm que é da nova coleção e eu achei um máximo que é fazer stack de anéis e eu já fazia isto anteriormente mas esta coleção em específico foi mesmo pensada para isso então vocês podem escolher literalmente anéis com diferentes pedras e fazerem uma conjugação eu até vou colocar aqui no meu dedo para vocês conseguirem perceber aquilo que eu estou a dizer mas foquem-se neste dedo aqui no dedo médio como vocês podem ver eu tenho aqui 3 anéis diferentes com 3 pedras diferentes e vocês têm diferentes inúmeras combinações que vocês podem fazer têm várias cores disponíveis e podem fazer estes anéis assim mega giros estes brincos em específico eu não sei vos explicar eu olhei para eles e fizeram-me muito lembrar Marrocos e eu quero muito para o próximo ano ir à Índia é um dos meus objetivos já está escrito para 2019 e portanto eu prometi a mim mesma que se eu fosse para a Índia no próximo ano que iria levá-los comigo que são estes brincos que eu adorei fizeram-me muito lembrar recordações de Marrocos e eu trouxe-os comigo naquela de cumprir o meu objetivo do próximo ano que é ir à Índia portanto aqui estão eles e vão aguardar para irem comigo conclusão disse-vos que ia só mostrar-vos os meus artigos favoritos e acabei por mostrar tudo porque na verdade foram todos favoritos mas assim as duas últimas peças que eu tenho para vos mostrar são brincos também e eu mais uma vez aventurei-me no espírito das luas e das estrelinhas e as primeiras são estas argolas que têm umas estrelinhas assim estas 3 estrelas nas pontas e eu achei muito giro e depois temos aqui esta lua que eu também achei muito giro é assim uma peça diferente mas que não é too much e até achei giro poder fazer esta conjugação em meter uma lua de um lado e meter a argola com as 3 estrelinhas do outro ou então utilizar os pares que lhes estão designados ah e outra coisa que eu também vos queria mostrar antes que me esqueça são os brincos que eu tenho colocados neste momento eu vou me aproximar para vocês verem melhor eu adorei este brinco que tem 3 estrelinhas e depois escolhi outra estrela mais pequenina para colocar no meu primeiro furo e estas 3 estão no meu segundo e ele é um brinco assim com 3 estrelas agregadas e eu achei muito giro porque faz aqui o corte mesmo da orelha e eu adoro este tipo de brinco e por vezes é difícil de encontrar e eu amei esta combinação estou mesmo abaixo não tá bem e parece-me que está tudo pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido divertido de assistir não se esqueçam que eu vou deixar todas as informações aqui na caixinha descrição abaixo caso vocês queiram consultar alguns dos produtos que eu mencionei e é claro se quiserem ficar a par de todas as novidades subscrevam no botãozinho vermelho em baixo e é claro ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado e que tenham um dia super iluminados e é claro vemo-nos no próximo vídeo beijinhos Tchau